Olá, eu sou Iklechak, sejam bem-vindos ao meu Meta-Espaço. Estamos faltando poucos minutos para a Copa Brasil versus Suíça. E eu estou solucionando um pouquinho, gente. Então não estranho, às vezes eu falo algo rica, rica, que eu estou solucionando. Então vamos lá. E para o... Nossa, isso está me irritando, viu? E para hoje vamos usar esse aqui. Para a Copa Brasil versus Suíça. Suíça. Vamos lá. Esse jogo é feito uma pequena atualização para como eu não quis. Orar a Copa e esses meus malditos soluços não acabam. Não espero parar de ser um sábado para esse vídeo, mas... Olha só, gente. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. eu quero trocar mais! Cadê mais? Aqui! Nossa! Só um gol! Brasil 2! Esse canto aqui é o de Brasil e aquele de lá é o da Suíça. Vamos lá! 3! 3! 3! Brasil! 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 Cadê a Suíça? Cadê a Suíça? Ah! Está algum lugar por aí! Ah! A bolinha está aqui! 3! Brasil deu 3! Vamos ver a Suíça! URRA! Quase! Olha lá! Não! Nossa senhora! Mas eu sou ruim de gol! Nem um golzinho você tem ainda com a Suíça! Sai da frente! Vamos ver! Por que as bolas estão vindo para cá? Ah! Tem uma bolinha para o Brasil! Cadê a bola? Brasil 3! Suíça 0! Brasil 3! Suíça 0! Ainda tem mais? Deixa eu ver! Clássico! Polina! Tiro! 1! 2! 2! 2! 2! 2! 3! 3! 4! 5! 5! 5! Não me perturba! E você também não me perturba! Ora! Ora! Por favor! Concorde! Sim! Eu vou concordar! Vamos ver! Corrida com amigos! Bla bla bla! Bla bla bla! Um monte de tiro! Nesse o campo had synergente! Um parque.... Dinossauro... Outro parque... Tem que abrir! Diretor! Marcos! Mas esse aqui foi muito bom. 3 a 0. Mas eu tô muito curioso com esse joguinho. Além da apresentação dele aqui. A apresentação eu adorei. Vamos lá. Posso escolher... Ih, eu só tenho um arminho. Só tenho esse aqui. Então vamos lá. Iniciar. Mas depois que eu voltar aqui eu tenho outra tentativa. Eu acho que eu não tenho outra tentativa. Mas vamos ver. Vai, vai. Muito bom. Muito bom. E... Ah, tá ali, ó. Tô ficando bom. Errei um tiro. Ah, não. Ah, não. Não, né? Não, né? Ah, eu vou embora. Não, 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 não. Pelo que não tem uma corrida dentro do campo de jogo Seria interessante a corrida dentro do campo de jogo Eu tenho que acelerar Não, eu vou... Isso! Ae! Vamos! Muito bom! Isso! Acabamos! E... Completamos! Vim do jogo, tive uma péssima pontuação Ir para... Vamos para cá, aqui... Sim! Voltei aqui para o campo de futebol Uh! Uma nova tentativa! Vamos lá! Uma nova tentativa! Da outra deu 3 a 0! Vamos ver! Uh! Acho que eu vou ficar com a anterior! Uh! Um a 0! Um a 0! Não dá certo não! Um a 0! Um a 0! Um a 0! Um a 0! Aquele campo todo foi do Brasil e esse campo todo é da Suíça. Todas as bolas. Atrapalha não, bichinhos. É, acabou as bolas. Acabou. Então vamos ver, gente. O jogo... Opa, tem mais uma aqui. Cadê? Acabou. Você ainda não possui fotos. Entendi. Hum, muito bom. Pronto. Olha a bolinha. Então vamos lá. Esse foi Brasil e Suíça. O meu palpite foi... 3... Brasil... 1... Suíça. Vamos ver se eu tive um bom palpite. Foi aleatório. Consegui fazer aqui nesse campo novo. No próximo jogo vamos ver novamente. Mas por enquanto isso. Brasil 3. Suíça 1. Cadê o do Suíça? Ali o Suíça. Ali é Suíça. E... Ali o Brasil. Pois bem. Espero que tenham gostado. Foi um vídeo curto porque também já está em cima da hora. E um palpite atrasado não é muito importante, né? Então vamos lá, gente. Finalizando o jogo... O vídeo de hoje. Brasil 3. Suíça 1. Espero que venham assistir o próximo vídeo. Conto com vocês. Ah, sim. Não se esqueçam. Se inscrevam no canal do Wikilechaque. Até mais. Fui.